Você nunca vai vencer uma discussão com o narcisista e veja o porquê. O narcisista ele sempre vai ser herói ou vítima, porque culpado ele nunca é, culpado é sempre o outro. Tenha muito cuidado ao compartilhar informações pessoais com uma pessoa narcisista, porque ela pode usar isso contra você, inclusive para te manipular. Então quando você faz isso, você está dando munição ao inimigo. E o narcisista é especialista em transferir a culpa, a culpa é sempre sua, porque assim ele não tem responsabilidade. Então, olha, você é sensível demais, eu só fiz isso porque você me obrigou, eu não tive outra saída. A culpa sempre vai ser sua. Ao invés de você ficar buscando técnicas, meios para ajudar o narcisista quando você vê que essa pessoa é o narcisista clássico, maligno, que não quer o seu bem, faça o seguinte, pegue essa energia para cuidar de você com auto-compaixão, curando a sua criança interior e com auto-cuidado.